Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia, o texto da primeira leitura de hoje, sempre o livro do Êxodo, nestes últimos dias, fala-nos da aliança concluída com Deus e o povo de Israel no Monte Sinai, depois de terem recebido a legislação, as tábuas da lei, os dez mandamentos, com outras prescrições. Como se deu esta aliança? Como foi ela estipulada? Qual foi o seu ritual? Um animal foi imolado, parte do sangue derramado sobre o altar do Holocausto e outra parte aspergida sobre o povo israelita ali reunido. Esta é a aliança que faz convosco Deus no dia de hoje. A aliança de Deus é sempre uma aliança de vida ou de morte. Só que, nesta aliança do Sinai, o sangue que deveria unir as duas partes era o sangue de um animal irracional. E, portanto, esta aliança era uma aliança inadequada, imperfeita e apenas prefigurava de modo imperfeito a nova e eterna aliança. Interessante. Jesus, na última ceia, tomou um cálice com vinho e disse o seguinte, este é o meu sangue, o sangue da aliança nova, não mais a aliança mosaica e eterna. Agora, nós temos uma aliança de sangue com Deus. Como os antigos, através de Moisés, só que o sangue é um sangue diverso. Lá, eu disse o sangue de um animal. Aqui, o sangue de Jesus. O sangue derramado em obediência e amor a Deus e redenção de cada um de nós. Deus quis que este memorial da paixão de Jesus fosse a celebração de cada eucaristia. Em cada eucaristia, nós repetimos as palavras de Jesus e em cada eucaristia, no cálice, está o sangue da aliança. Deus quer que a nossa aliança seja aliança no sangue do seu filho, na paixão, morte e ressurreição do seu filho. E não se cansa de oferecernos este cálice para que nós o bebamos frequentemente nas nossas eucaristias e a nossa aliança com Deus, uma aliança de sangue, uma aliança divina, se corrobore dentro de nós e nos faça assemelharmos sempre mais a Jesus Cristo, a Ele, cujo sangue diariamente ou frequentemente nós oferecemos e recebemos em comunhão. Amém. Amém.